Olha, deveria acontecer nesta quinta-feira o julgamento de Raimundo Alves da Costa, assassino confesso do mototaxista Antônio de Souza Rocha, de 79 anos. O trabalhador foi morto a tiros em julho de 2021, na Avenida Maranhão. Inconformado com o adiamento do julgamento, a família conversou com a nossa equipe de reportagem pedindo justiça, né? Vamos acompanhar aí com Chico Filho. Decola, Chico! Depois de mais de três anos sofrendo com a ausência de seu Antônio Rocha, que foi morto em 10 de julho de 2021, familiares do idoso de 79 anos de idade se reuniram no Foro de Teresina. Alguns dos parentes vieram de outras cidades para acompanhar de perto a sessão de júri popular que julgaria o policial militar reformado Raimundo Alves da Costa, que matou com quatro tiros seu Antônio por uma disputa por ponto de mototaxi. O crime aconteceu exatamente neste local, na esquina da rua Desembargador Freitas, com a Avenida Maranhão, no centro da capital Terezina. Na manhã de 10 de julho do ano de 2021, o seu Antônio estava exatamente nesta esquina, onde era o seu ponto de mototaxi. De repente, o Raimundo, que trabalhava como mototaxi pirata, também chegou no local. Os dois já haviam tido uma discórdia dias antes. Eles já tinham discutido exatamente pelo mesmo assunto, disputa por território. Só que havia uma diferença. O seu Antônio tinha autorização dada pela prefeitura de Teresina e a motocicleta era totalmente caracterizada para atuar naquela função. Já o Raimundo era um mototaxi pirata. Trabalhava de forma clandestina. Raimundo chegou aqui no local armado. O revólver calibre .38, com quatro munições, estava na cintura por baixo da caniza. Quando ele estacionou a motocicleta, o seu Antônio logo reclamou, dizendo que ele não poderia estar neste mesmo local que era autorizado pela prefeitura para que seu Antônio trabalhasse aqui. Os dois começaram a bater boca. O seu Antônio pegou um pedaço de madeira e tentou afugentar o Raimundo, que imediatamente sacou a arma de fogo e disparou as quatro balas contra o idoso. Depois de cometer o crime de assassinato, o Raimundo fugiu em destino ignorado, enquanto o corpo do idoso já ficou aqui ao chão. Depois que passou o prazo de flagrante, o assassino do idoso se apresentou para a polícia. Mas, desde a época, vem esperando o processo em liberdade. Só que às vésperas do julgamento, a defesa do réu confesso apresentou um atestado médico. E por este motivo, o julgamento foi adiado para o dia 22 de janeiro de 2025, o que só aumentou o sofrimento da família. É uma tristeza, é uma pena muito grande, porque acontece uma, é toda uma estratégia, todo mundo tem o que fazer, tem seus trabalhos, tem suas obrigações, suas atividades. E a família, ela pede realmente a justiça, ela não quer, ela pede que seja feito, que não fique impune, que não haja essa impunidade. Então, assim, a família toda está aqui pedindo e se organizou para isso, mas não houve. Mas nós acreditamos na justiça, que vai ser feita e confiamos nos jurados, no dia, que Deus vai abençoar todos e que não fica, não vai ficar impune. E eu peço a Deus que nos dê o conforto até lá, porque ficou marcado novamente para o dia 22, se não me engano, de janeiro. Mas vai ser feita a justiça, porque vamos confiar no poder judiciário e a de Deus, essa está conosco, essa é infalível, essa vai chegar. O que resta para os familiares de seu Antônio é esperar por justiça. É verdade, é verdade, como a justiça dos homens é morosa, né? Demora. A justiça de Deus vai agir, como ela falou, mas a justiça dos homens, ela demora. É um processo todo demorado e deixa a sociedade ficar, sabe, angustiada. A família também fica angustiada, esperando o que será de justiça para um crime tão horrível, tão perverso, que é o crime contra a vida. A pessoa apontar a arma para a outra e tacar quatro tiros, tirar a vida da pessoa, né? Por conta de um ponto. Não, aqui vai ficar sozinha, não, aqui... Imaginou tudo que esse homem quiser, ele vai resolver na bala. Como é que vai ser o mundo, né? A pessoa se fosse desse jeito? Tu é louco!